Olá Léo Carvalho, olá pra você que nos acompanha. A gente ainda está no começo da semana, mas já está falando aqui das opções para o final de semana. Porque é um projeto muito bacana que o SESC realiza e assim dá tempo de você se programar. É o projeto Todos os Sons. Eu estou aqui com a técnica em cultura responsável por esse projeto para dar mais informações. Ana Carabina, já é a segunda edição este ano. O que é que tem de programação para esse final de semana? Olá, então o projeto Todos os Sons é um projeto em parceria com a UFG. Nós tivemos um show em junho de blues e agora em agosto, dia 13, nós teremos um choro. É um duo, são os sons do Brasil. É o JP Silva e o Leandro Venâncio. O JP Silva é produtor da Elza Soares, então ele é do Rio de Janeiro. O Leandro Venâncio é de Cuiabá, mas há muitos anos ele mora em Goiânia. Os dois se juntaram para fazer esse trabalho, os sons do Brasil, e trabalha principalmente com o choro. Só que eles trabalham vários estilos musicais no choro, certo? Então é um show muito bacana, eles estão muito animados. O JP Silva está vindo do Rio de Janeiro, o Leandro está vindo, eles vão se encontrar em Goiânia e vão vir para a Jataí. E assim, a gente está com uma expectativa muito bacana deste evento. Nós teremos mais quatro no decorrer até o final do ano. Mas é isso, a gente está com uma expectativa muito bacana mesmo do show. Choro é um dos principais estilos brasileiros, se não o mais principal. Então é isso, a gente fica com o convite para a comunidade toda. Os sons do Brasil, JP Silva e Leandro Venâncio, projeto em parceria com a UFG. Os ingressos estão à venda aqui na Central de Atendimentos do SESC. Para comerciários, dependentes de comerciários, técnicos, professores e alunos da UFG, o valor é R$ 5,00. É R$ 7,00 para conveniado e aquela pessoa que não possui a carteira do SESC é R$ 15,00. Mas tem a meia de R$ 7,50 para estudantes, professores, portadores de necessidade especial e também acima de 60 anos, certo? Qualquer dúvida pode vir ao SESC ou nos ligar no 36050132. E o projeto Todos os Sons terá continuidade. Sim, exatamente. O projeto Todos os Sons, como eu falei anteriormente, ele é em parceria com a UFG. Então não é o primeiro ano, né? Já tem vários anos que ele vem consecutivamente e ele acontece em vários shows durante o ano. Nós tivemos o primeiro em junho, agora nós temos Sons do Brasil em agosto, dia 13. Nós teremos shows em setembro, outubro, novembro e dezembro. Um por mês, né? E isso a gente vai variando os estilos. Nós vamos ter regional, nós teremos rock, indie. Então, assim, durante até o final do ano serão várias atrações para Todos os Sons aqui, SESC e UFG. E como é que tem sido a receptividade do público jataense? Como é que foi a primeira edição? A gente só tem a agradecer, né? O show de blues foi muito bom. Tem acompanhão, assim, nós recebemos muitos elogios. E porque a banda foi, teve uma recepção muito legal, tanto assim, da comunidade participou mesmo. E a gente quer contar novamente com o choro, que o pessoal goste, né? A gente está trabalhando com muito carinho, SESC e UFG, para trazer. E tentar contemplar também as pessoas que gostam de sons não comumente, fora da massa, fora dos meios de comunicação. Então a gente tenta trabalhar isso, né? Trazer para o nosso público, para a nossa comunidade, shows que comumente não fazem parte. Então quem não gosta, quem gosta demais de outros estilos, para apreciar mesmo, né? A gente tenta trabalhar isso. Ó, lembrando que o SESC, ele costuma ser pontual. Eu estive no show do blues e muita gente não entrou porque chegou atrasado. Exatamente, a gente sempre fala, chega pontual porque após o início do espetáculo, não é mais a permitida a entrada. Então a gente sempre comenta isso e a gente trabalha e pede para as pessoas chegarem pontualmente. Após o início do espetáculo, não é permitida a entrada. Nós estamos já com os ingressos à venda, a gente pede para todos os interessados virem adquirir com antecedência, né? E para poder prestigiar, a gente começa a ir pontual. Então para quem chega cedo, já está garantido, né? Porque depois se você chega atrasado, você não consegue entrar. Não são lugares marcados, mas esses ingressos vão ficar à venda no dia, até que horas? A gente vai deixar os ingressos até as 10 para as 8 da noite, né? Porque o show vai começar às 20 horas. Tá certo, a gente agradece mais uma vez a sua participação, né? Queribina aqui, que já é parceira da TV Jatai. E é isso, relembrando que o show acontece nesse sábado, às 20 horas. E é bom você comprar o seu ingresso com antecedência. E aí, Léo, vai curtir esse chorinho?